Música Salve, Djalma Santos, tudo bem? Hoje o meu destino é aqui o paraíso do Galeão E até aqui hoje para mostrar a maravilha que é desse distrito chamado Galeão Então não se esqueça de se inscrever no canal e dê o seu like E obrigado, aí já passamos de mais de 100 inscritos Então vamos continuar se inscrevendo E estou aqui para mostrar as maravilhas de Cairu para vocês Vamos conhecer um pouco mais aqui do Galeão Vem comigo! Música 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 O nosso destino final é a igreja de São Francisco Xavier Aqui em cima Mas, primeiro, a gente tem que subir essa pequena ladeira abençoada Então, essa ladeira aqui já é o início da penitência Quem tem seus pecados, paga aqui mesmo Então vamos, vamos continuar Pronto, chegamos aqui em cima na igreja de São Francisco Xavier Um pouco cansado, suado Mas vale a pena subir essa ladeira Se cansar um pouco Para admirar essa paisagem maravilhosa Vamos ver cenário de novela, cenário de filme Muito bonito Vamos observar a beleza da nossa natureza Música 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 Música